Olá meus amigos, olá você que nos acompanha aqui em nossas redes sociais, neste momento estou em Cana e Dé de São Francisco aqui fazendo uma visita ao restaurante Carrancas, aqui nas margens do Rio São Francisco na verdade aqui é o lago da hidrelétrica de Xinguó, em Cana e Dé de São Francisco você chegando aqui, faça uma visita a esse lugar maravilhoso aqui, olha aí que paisagem, e aqui do outro lado tudo isso aqui é lago, o lago da hidrelétrica de Xinguó divisa de Alagoas com Sergipe, eu estou em Sergipe, lá do outro lado que você está vendo, aquelas margens lá já é Alagoas, meu estado natal, minha terra natal Alagoas e aqui o restaurante Carrancas, aqui tem vários lugares para você visitar porque nesse período agora é período de chuva aqui na nossa região tem vários passeios nos quênios do São Francisco mas é mais um período de seca, na verdade agora nós estamos no mês de julho hoje é 14 de julho de 2022, é período de chuva está chovendo muito na região, graças a Deus aqui é o sertão Sergipan e como se diz, esse ano está uma benção, está chovendo muito a você ligado, a você conectado sempre em nossas redes sociais Giripoca da Positiva vou deixar aí imagens aéreas deste local maravilhoso para você que está nos acompanhando aqui no nosso canal estamos rumo aos 24 mil inscritos a você de Cana e Dé de São Francisco, a você de Piranha e Alagoas deixa o seu like, se inscreva, compartilha entre os seus amigos e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto